Bom dia, estamos juntos mais uma vez em mais uma edição da nossa mensagem, a mensagem do dia que chega agora até você. As facilidades, você já parou para pensar como sempre buscamos pelas facilidades? Quando eu cheguei aqui na emissora hoje e tomei conhecimento da mensagem do dia, eu também me pus a pensar como nós buscamos pela facilidade e até mesmo oramos, rezamos por isso. Todo mundo sempre quer uma facilidade, não é mesmo? Você já percebeu, na maioria das vezes ou em grande parte delas, quando oramos a Deus, é para pedir alguma facilidade para as nossas vidas? As facilidades, todo mundo quer, não é mesmo? E sabe o que é interessante? É que para muitos é mais fácil pedir do que agradecer. Muitas vezes as pessoas oram com toda a sua força, com todo o clamor, na hora de pedir algo para suas vidas, muitas vezes uma facilidade. Mas na hora de agradecer, ah, tem gente até que se esquece. necessitamos muito entender que Deus não é um vendedor de facilidades. Deus não está com a sua mala de mascate aberta oferecendo facilidades e mais facilidades para as nossas vidas. Nós, eu e você e muitos, que muitas vezes de forma equivocada imaginamos Deus ou acreditamos nele desta forma. Faça um exame rápido de consciência e me responda. Você ao longo da sua vida mais pede a Deus ou mais agradece pelas conquistas alcançadas. Como está esta sua balança, hein? Ao mesmo tempo em que apenas orar, suplicar, pedir a Deus por facilidades, existe um outro lado da moeda. Quantas vezes você já deixou de procurar a Deus por vergonha ou por medo dele te acusar pelos seus pecados. Meu amigo, minha amiga, você precisa entender que Deus não aponta o dedo para os seus erros. Quem faz isso é o diabo. É esse quem faz com que você carregue tanta culpa em seu coração. Deus é o salvador. Aquele que você deve procurar quando cair, quando falhar, quando sua força for pouca para resistir ao pecado. Deus te acolhe, enxuga suas lágrimas, reconhece seu coração arrependido e te perdoa. Então, você também é capaz de perdoar quem te fez mal, mesmo quando esse alguém for você mesmo. Não fuja jamais. Não aceite mais as acusações do diabo. Deixe de ver em Deus apenas uma porta para as facilidades, para os êxitos. Na manhã de hoje, queremos muito, queremos muito que você acredite verdadeiramente de coração no que vamos lhe falar agora. Deus já colocou a força dentro de você para vencer. Então, enfrente seus erros, lide com seus fracassos, libere o perdão necessário e mantenha-se perto do Senhor. Sei que Deus te fez forte, muito forte. Dentro de ti, existe alguém que luta, que se esforça e que pode muito bem se faltar pela busca interior, pela luta, o trabalho, a vontade de ser melhor a cada dia, como pai, mãe, amigo, irmão, filho, melhor como pessoa, melhor como ser humano. Eu sei, nada disso é fácil, mas afinal, caminho fácil é para os fracos. Deus, e eu sei, eu sei que você aí do outro lado do rádio é um agraciado por Deus, um lutador, um verdadeiro campeão. Então, no dia de hoje, vamos à luta, mesmo que venhamos a dispensar as facilidades. Nós da mensagem do dia desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. de que tem um mês para o dia. E aí, M.O.I.T.O.F.I.T. Peace, um abraço. E aí, M.O.I.T.